Com essa nota o atleta Lucas Santos assume a segunda colocação. Se apresenta agora o atleta Junkimura de São Paulo com o Kata Anam. Se apresenta agora o atleta Junkimura de São Paulo com o Kata Anam. Se apresenta agora 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 o Kata Anam. 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 Kimura assume a primeira colocação na execução do seu catá Anam.